O cálice, o nosso abençoar, é a nossa cor e a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa cor e a nossa vida, Jesus. Jesus, que poderei atribuir ao Senhor Deus, o tudo aquilo que Ele fez em meu favor. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa cor e a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa vida, Jesus. O cálice, o nosso abençoar, é a nossa vida, Jesus. E não falsificamos a palavra de Deus, mas pelo contrário, manifestamos a verdade e assim nos recomendamos. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamos-nos como vossos servos por causa de Jesus. Com efeito, Jesus disse, Do meio das letras brilhe a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar válido o conhecimento da sua glória na face de Deus. Agora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e nada de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus.